Vírus agressivo, primo do ebola, mata duas pessoas em Ghana e alerta a OMS. Mais um vírus perigoso causando problemas. Dessa vez é o vírus Marburg, que causa febre hemorrágica e pode matar até 88% dos infectados. O Marburg não é um vírus novo. Ele foi descoberto em 1967, quando causou surtos na Alemanha e na Sérvia. Na época, os primeiros infectados tiveram contato direto com órgãos ou fluidos de macacos vindos de Uganda. A maioria dos casos hoje acontece pelo contato com morcegos africanos, que são o reservatório natural do vírus. Mas o Marburg pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Basta que uma pessoa saudável entre em contato com fluidos corporais como saliva, sêmen e sangue de alguém infectado. A má notícia é que não existe tratamento nem vacina para combater o vírus Marburg. E a única saída é reforçar a vigilância epidemiológica e isolar casos suspeitos. Mas fica tranquilo, o possível surto de Ghana já está sendo monitorado. Ainda não há indícios de transmissão comunitária nem de espalhamento para outros países. Siga o Olá Ciência para mais atualizações.